A química contribui para o dia a dia das pessoas. São milhares de profissionais da química, empresas e prestadores de serviço no Brasil. Há 65 anos, estamos unidos por meio de um sistema. Somos 21 conselhos regionais de química e o Conselho Federal de Química, com a missão de fazer mais por você. O desenvolvimento do Brasil depende da química e seus profissionais, porque não há aspecto do dia a dia que não tenha química envolvida. E isso só é possível com responsabilidade, compromisso e ética. O sistema CFQs fiscaliza por você, orienta por você, regulamenta por você, julga por você. O sistema CFQs, CRQs, faz por você.